Ontem, uma discussão na Câmara Municipal a respeito do transporte coletivo, a doutora Regina Sioff, do Progressistas, voltou a cobrar do Executivo um projeto, uma proposta de subsídio para o transporte público aqui de Poços de Caldas. A vereadora cobrou o atraso no envio da proposta por Legislativo, afirmando que é um sonho pensar que a tarifa iria para R$ 6,00 e atenderia a demanda da população. A vereadora Luzia Martins questionou o chefe do Executivo recentemente sobre a questão e, de acordo com ela, a resposta que ela recebeu foi que o município não tem recursos financeiros para isso. Então, ontem, repito, nós tivemos transtornos para quem utiliza o transporte coletivo aqui em Poços de Caldas. Pois é, é algo que também, o quesito do subsídio, agora, na verdade, tudo agora que tem feito de cobrança para o Executivo, a resposta é sempre a mesma, né, Rodrigo? Fala que não, não tem recurso, não tem como e tudo. E, numa dessas, a única situação que sofre é a população, porque a gente já falou aqui, inclusive, quando eu falei sobre o reajuste aqui, muita gente mandou mensagem brava comigo, dizendo que não ia acontecer nada e tal, mas vai acontecer em breve, nós teremos um reajuste aqui. Previsto em contrato, é importante que a gente diga. Então, não é algo, assim, que eu tirei da minha cabeça, não, é algo documental, vai acontecer esse reajuste. Então, o que já está ruim vai piorar, vai piorar.